Até 25 de maio, 37 milhões e meio de brasileiros receberam a segunda parcela do auxílio emergencial, o que soma 26 bilhões de reais. Já a primeira parcela foi paga a 55,9 milhões de pessoas, o que representa 39,4 bilhões de reais. Até agora, a Caixa recebeu 101,1 milhões de pedidos de cadastramento, 54,2 milhões de pessoas foram cadastradas e outras 4,9 milhões estão em análise. O dinheiro é depositado em uma poupança digital que foi aberta para todos os beneficiados, com exceção de quem recebe o Bolsa Família. Neste caso, o auxílio emergencial é pago em dinheiro. Já são 42 milhões de novas contas digitais, que foram abertas para evitar aglomerações e filas nas agências. Sendo 30 milhões de pessoas, de brasileiros, que nunca tiveram uma conta em um banco. Então, mais do que pagar o auxílio, que é fundamental, é realizar esta inserção social, essa inserção econômica. Neste sábado, 30 de maio, vão ser liberados os saques em dinheiro da segunda parcela do auxílio emergencial. O calendário também foi organizado por mês de aniversário, para evitar filas nas agências. O primeiro dia de saques será para os nascidos no mês de janeiro. Em seguida, será pago para os nascidos em fevereiro. E assim por diante, até o dia 13 de junho, quando será a vez de quem faz aniversário em dezembro. Não há necessidade de chegar muito cedo. Todos serão atendidos. Não há necessidade de chegar muito cedo. Obrigado.